Hoje nós vamos meditar sobre uma pergunta, e uma pergunta que ela acontece, pelo menos onde eu já percebi, pode ser que você tenha vivido uma experiência diferente da minha, eu tenho minhas dúvidas. Se essa pergunta já foi feita em um ambiente celebrativo, em um ambiente de comemoração, em um ambiente de celebração, de festividade, ela é uma pergunta que na grande maioria das vezes ela está ligada a coisas difíceis, a dores, tristezas, perdas, incompreensões, perplexidades, sabe qual é a pergunta? Onde está Deus? Por que eu disse que ela é ligada a momentos difíceis? Porque na minha experiência eu nunca encontrei alguém que estivesse indo muito bem nos seus negócios, a empresa está indo bem, casamento está bem, sabe aquela época do casamento que parece que é lua de mel? Não tem? Quer dizer, tem, não sei se você está vivendo, já viveu, mas tem. Está tudo certo, seu esposo está uma bênção, o que não é difícil, a maioria das vezes nós somos uma bênção. Sua esposa está uma bênção, o que também não é difícil, a maioria das vezes as mulheres são bênçãos. está tudo certo, filho não está dando trabalho, finanças estão indo bem, saúde está legal, ninguém pergunta assim, onde está Deus? Onde está Deus no meio de tanta coisa boa acontecendo? Não, 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 não. Você já ouviu uma pergunta desse jeito? Eu nunca. Principalmente como pastor, eu visito alguém que acertou no investimento, ganhou muito dinheiro, o cara dá uma festa, dá um churrasco, dá um almoço, pastor ora aí para a gente, gratidão a Deus, ora aí, ora aí e tal. Agora eu visito alguém e o cara lá na celebração não fala assim, pastor pergunta na oração, onde está Deus? Eu queria te perguntar como pastor, onde está Deus no meio de tanta coisa boa acontecendo para mim? Não, mas quando eu visito alguém que está sofrendo, alguém que está doente, alguém que perdeu alguém, alguém que os negócios fracassaram, a primeira coisa que eles olham para o pastor e dizem é o seguinte, pastor onde está Deus? Onde está Deus? Então eu quero pensar com você, porquê que nós fazemos essa pergunta nesse ambiente? Mas o salmista, que é o tema nosso dessa manhã, Salmos 42, versículo 3, ele diz assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, expressando o quanto ele tem chorado, o quanto ele tem pranteado, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam, então as lágrimas dele, numa análise do texto, não é necessariamente só porque ele está sofrendo, olha, entenda o texto, minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? É claro que o ambiente que esse texto foi dado, e se você lê o Salmo 42, você sabe do que eu estou dizendo, é um ambiente de dificuldade, de dor, de tristeza, mas o interessante é que ele fala que as lágrimas têm sido o alimento dele, pois as pessoas continuam perguntando para ele, no meio dessa dor, no meio dessa tristeza, onde está o teu Deus? E eu sei que lidar com a dor é uma das mais difíceis realidades para nós, para mim, para vocês, e quando eu digo dor, eu quero qualificar essa dor aqui como perda, alguém que você ama, como uma preocupação verdadeira com a sua saúde, um filho e uma filha que escolhem caminhos errados, que vão embora, um casamento que está quase acabando, enfim, são tantas situações de perplexidade na vida, que nós podemos traduzir como dor, perdeu o que você construiu, sonhos que se despedaçaram, momentos da sua vida que desceram pelo ralo, foram embora, tudo isso eu estou caracterizando como dor, e nesse momento as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, por quê? Eu vou te dar três razões que eu acho que nós temos dificuldade, primeiro, porque todos nós idealizamos uma vida feliz, pensa-nos, geralmente acontecia isso em desenho animado, em coisas, eu não sei se hoje em dia se faz mais assim, no finalzinho da história, aparecia assim, e foram felizes para sempre, nós idealizamos uma vida onde o rapaz encontra com a mocinha, os dois se apaixonam, se casam, tem menininhos, filhos, meninos, meninas, vivem felizes para sempre, a casinha é num lugar paradisíaco, a beirada de um riacho, pastagens verdes, tudo muito, muito bem colocado, nós idealizamos uma vida, o casamento não vai ter ruga, não diga as rugas do rosto, as rugas de problemas, a finança nunca vai cair, nós vamos conseguir estabilidade financeira, as nossas emoções nunca vão nos balançar, nunca vão nos deixar no beco escuro da vida, não, as nossas emoções vão estar sempre no lugar certinho, nós idealizamos uma vida assim, eu e você, então quando as coisas não batem, com essa idealização nossa, quando a moça ou o rapaz não encontra um companheiro, ou quando encontram, tem uma relação conjugal atritosa, quando alguém laboreia tanto e não vê o fruto do seu trabalho, quando a casinha não é lá na beirada do riacho, de pedras bonitas e pastagens verdejantes, quando ela é simples e ela é no meio de um bairro perigoso, onde os ladrões estão sempre a espreita e o perigo está na próxima esquina, nós idealizamos essa vida, a segunda razão pela qual a gente não lida bem com a dor, é porque nós imaginamos que sendo de Deus, nós estaríamos livres de toda e qualquer dor, se você prestar atenção desde da mitologia grega, ou desde os deuses, a história que se tem de deuses do mais antigo passado, é o protetor, é o poderoso, é o que pode todas as coisas, é de onde surge a nossa ideia do super herói ou dos super heróis, os vilões tem força, tem poder, mas aí vem o super herói, que é capaz de livrar a cidade, o país, então nós criamos uma imagem de Deus, que é o protetor, se é o protetor, como que a dor chega quando nós temos o protetor? Então, está aqui duas razões pelas quais nós não sabemos lidar bem com a dor, nós idealizamos o estilo de vida, nós idealizamos o estilo de Deus, o Deus que isenta, mas quando a dor bate, a gente então pergunta, cadê esse Deus? Onde é que Ele está? E a terceira causa, é porque essa situação de dor, essa situação de desconstrução da vida, está ligado ao pecado que entrou neste mundo, é fruto, é decorrência de uma mente afastada de Deus, lá quando Adão e Eva pecaram, quando eles foram expulsos do paraíso, quando Deus disse, olha, agora você vai ter que laborear para se alimentar, agora a terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, você vai ter que lavrar a terra, é do suor do teu rosto que você comerá, é nas dores que você mulher trará a luz, trará a vida ao mundo, dará a luz em meio às dores, a sociedade começa a caminhar desconectada de Deus, então existem muitas e muitas dores que são causadas pelos nossos pecados, pelas nossas ações, porque nós fomos sendo corrompidos por essa natureza pecaminosa e fruto disso, esse mundo não é justo, é por isso que nós não lidamos bem com a dor, mas quando você então diz o seguinte, onde está Deus? Eu queria explicar para você também com três perguntas ou com três respostas, onde é que está Deus quando a dor vem? Porque Deus promete estar conosco antes da dor, durante a dor e depois da dor, Deus nunca muda, a sua palavra é uma só, a própria Bíblia Sagrada diz que não passará um sinal, por menor que seja da palavra de Deus, sem que tudo, tudo que está nela se cumpra, então para te responder onde está Deus, eu vou caminhar com vocês em três respostas, primeira delas, onde está Deus? Deus está presente, presente onde? Presente com você, presente com você, agora entenda isso, mais do que aqui na mente, quando Jesus estava para voltar para o pai, você precisa entender que a esperança daqueles homens, era que Jesus era o Messias, então a sua morte, por mais que eles houvessem falado que ele ressuscitaria, significava o fim dos sonhos, o fim dos projetos, projeto de que Deus havia respondido as orações de Israel, mas aí Jesus no capítulo de número 28 do evangelho de Mateus, quando ele dá a grande comissão aos seus discípulos de ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, batizando, fazendo discípulos, Jesus diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, onde está Deus? No momento em que o churrasco é vasto, é amplo, é farturento, onde está Deus quando a empresa está tudo bem? Onde está Deus quando o casamento é amoroso, é respeitoso, é prazeiroso, onde o casal desfruta um do outro como não só amantes, mas companheiros de uma vida? Onde está Deus quando você não está preocupado com as suas finanças indo para o buraco? Está tudo bem, onde está Deus? Presente, presente com você, mas onde está Deus quando também o médico diz que o tempo de vida é pouco, quando você perde alguém, quando parece que a tristeza assolou o seu coração? Presente, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos, Deus está presente, com Marta e Maria, Ele estava presente quando elas perderam o irmão? E a dor e a tristeza daquelas mulheres encheu o coração? Jesus estava presente, a dor estava lá, mas Jesus estava presente. Com Pedro, Jesus estava presente. Quando a enfermidade assolou a sua casa, atingindo a sua sogra, Jesus estava presente. Deus está sempre presente. Com Jairo, quando a sua filhinha estava doente, Jesus estava presente. Jesus está sempre presente. Deus está presente. Uma vez perguntaram ao doutor Billy Graham, quando, acerca daquele atentado do September 11, do 9-11, perguntaram para ele o seguinte, onde está Deus nessa destruição? Onde está Deus nessa catástrofe? Onde está Deus nesses prédios caídos, nas famílias enlutadas, nos bombeiros, nas pessoas chorando? Aí Ele parou e disse assim, sabe onde está Deus? Deus está no bombeiro que entrou lá para tirar alguém que estava preso no meio dos escombros. Deus estava presente nos médicos, paramédicos, nos assistentes sociais que foram acudir as pessoas. Sabe onde estava Deus? Deus estava com aqueles que foram mãos, pés, boca para trazer o bem para as pessoas. Deus está sempre presente, querido. E às vezes Ele está presente, numa mão que é estendida. E a gente não vê que é Deus. Onde está Deus? Nós estamos gritando. E é como se Deus pudesse falar assim no nosso ouvido. Olha a minha mão aí, na mão de alguém. Deus está presente. Quando um sorriso é oferecido, quando um abraço é dado, quando um ombro é oferecido para que o outro que precisa chorar encontre um ambiente de segurança, de não julgamento. Deus está presente. Durante essa pandemia, onde está Deus? Deus está nas enfermeiras que dobraram a sua jornada de trabalho, nos médicos. Deus está nas pessoas no laboratório trabalhando 24 horas por dia para tentar encontrar uma vacina. Deus está em alguém que levou uma comida para alguém que estava de quarentena e tinha necessidades. Deus está presente quando pessoas, entidades juntam o que têm, dividem com quem não têm. Nós e você, eu digo principalmente, precisa abrir os seus olhos para entender. Quando você grita perguntando onde está Deus, antes, saiba, Deus está presente. Talvez você não está conseguindo enxergar. Mas você não enxerga porque, na verdade, o que você queria era a não dor. Você não queria sentir dor. você não queria passar por essa perda. Você não queria passar pela insegurança de uma cirurgia sem saber qual será o resultado. Mas uma coisa, eu preciso te informar, nós não conseguiremos passar por essa vida sem dor. Pô, pastor, mas você vem no domingo para me dar uma notícia dessa? Não, a notícia que eu estou te dando não é essa notícia que eu estou te dando, que Deus está presente. Porque se você tiver um pouquinho de reflexão sobre a sua vida, você já respondeu. Até hoje, você viveu sem dor? Não houve noites que você chorou e que ninguém viu? Não houve momentos que você estava sozinho no seu carro, no quintal da sua casa, num quarto trancado? Ou mesmo no meio de muita gente isolado e o seu coração parece que estava dilacerado? Eu me atrevo a dizer que há muitos de vocês que inclusive já pensaram que a sua vida não deveria continuar. Aliás, já que é para me atrever, eu garanto que tem alguns de vocês que pediram inclusive Deus para tirar a sua vida porque você não tinha coragem de tirar. é a mãe de um pastor amigo meu, que ela falava assim, os filhos eram muito levados e ela falava assim, Senhor, dá-me coragem para viver, já que para morrer eu não tenho. Tem muita gente que não tem coragem, mas fala, Deus me leva. O que é isso? Felicidade, vontade de ir para o céu, dor, dor querido, dor. Então já que é impossível viver sem dor, a notícia que eu estou te dando é muito melhor, porque a notícia que eu estou te dando é que Deus está presente no momento da dor, no momento da incompreensão, quando você caminha sozinho pela viela escura da vida, ainda, Deus está presente, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Olha que promessa linda, então está doendo, mas Deus está do meu lado e melhor, Ele entende a minha dor, porque o Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu como eu e como você, Ele foi traído por gente de perto, Ele foi confundido e maltratado, Ele foi injuriado, caluniaram a Jesus, mentiram sobre o Seu nome, leia a Bíblia, você verá tudo isso, chegaram a dizer que Ele estava possuído por um demônio, você acha que isso não fere e não causa dor? Querendo fazer o bem, Ele foi perseguido como por maldoso, tentando ajudar as pessoas, Ele foi tido por interesseiro, estando com quem precisava, Ele foi chamado de glutão e de beberrão, então Deus sabe o que eu e você passamos, muito mais do que por soberania, por experiência, mas Ele está do nosso lado, ainda que a mãe que trouxe ao seio o seu nenenzinho, para amamentar, possa se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de ti, e as que são mães me ouvindo sabem, do amor que todas as mães dentro de um estado emocional normal, sentem pelos seus filhos, é parte delas, mas mesmo que uma mãe consiga apagar da memória o filhinho que ela trouxe ao seio para mamar, Deus jamais se esquecerá de mim e de você, Ele tem o nosso nome, escrito na palma da mão do seu filho, Deus está presente, aí você pode fazer uma outra pergunta em cima dessa, então por que eu me sinto assim? assim como? Perguntando cadê Deus, perguntando onde está Deus, se Deus está presente pastor, por que que eu teimo em gritar como se a minha voz fosse para o espaço sideral vazio, nada voltasse aos meus ouvidos, por que que eu teimo em gritar onde está Deus? Por uma razão muito simples, porque você é humano, isso é a segunda coisa que eu quero te ensinar, isto é ser humano, com os dois significados da palavra, o primeiro sendo um verbo e indicando a sua humanidade, e o segundo as duas palavras como adjetivo ou substantivo mostrando que nós somos seres humanos, é por isso, é por isso que você balança entre essas verdades, e eu queria tirar essa culpa e esse peso dos seus ombros nessa manhã, por que profetas fizeram isso? Será senhor, eu estou sozinho, ou seja, nem o senhor está aí, deixa eu morrer, profetas pediram para morrer, e não um só, mais de um inclusive, os discípulos de Jesus cochearam entre dizer que eram seguidores dele ou não, você está cheio de exemplo na palavra de Deus, Pedro, Paulo, o próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, Deus havia desamparado Jesus? Não, naquela hora era o peso do pecado e a humanidade de Jesus gritando, o peso do pecado nosso, não dele, porque ele nunca teve pecado. Então o texto salmista diz assim, as lágrimas têm sido meu alimento, porque as pessoas ficam me perguntando, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E sabe que eu tenho vontade de entrar às vezes no texto, e eu acho que o próprio salmista diria assim, porque essa é a pergunta que eu estou me fazendo. Perplexidade, querido, diante das situações que ferem, que marcam, que entristecem, que intimidam, é absolutamente humano. E você é humano. Pois é, pastor, mas eu me culpo, porque eu não deveria me sentir assim. Bom, aí agora eu posso te ajudar pensando o seguinte, o que precisa acontecer, é que apesar da nossa humanidade, na caminhada com Deus, nós precisamos desenvolver algo que nós chamamos de maturidade. Aí sim, você vai conseguir lidar com as dores da vida, com as incompreensões da vida, com mais equilíbrio. Por quê? Porque você foi caminhando com Deus, e conhecendo o seu Deus. Então você diz como o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A maturidade da nossa caminhada, vai nos dando convicção, certeza, de que mesmo que a tempestade da vida se arme sobre nós, Deus está presente. Então a gente para de ficar gritando, como gente perdida. A gente para de ficar desesperado, como quem não tem esperança nenhuma na vida. A gente se preocupa por causa da humanidade, por causa de sermos humanos, nós nos preocupamos com algumas coisas, mas junto com isso vem a certeza. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu Deus não está perdido no meio da multidão, sem saber onde é que eu estou. Não, Ele está me vendo, Ele sabe o que é que eu estou passando. E como Ele não me prometeu uma vida isenta dessas mazelas, o que Ele me prometeu foi a sua companhia, Ele está exatamente onde Ele prometeu estar, que é perto de mim. E eu só grito perguntando, porque essa é a minha humanidade. Então quanto mais eu conheço de Deus, mais estabilidade eu tenho para enfrentar esses momentos. Confiante, confiante de que meu Deus cuida de mim. Seu Deus cuida de você. E aí eu tenho uma terceira resposta para te dar. Porque esse momento é um momento de muito aprendizado. E eu pensei em uma outra forma de colocar isso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, todo sofrimento a pessoa fala assim, isso é para ver se você aprende. Eu queria fugir desse termo, tempo de aprendizado, exatamente por causa disso. Mas aí eu estava meditando e não encontrei uma coisa melhor para poder dizer para vocês. Porque não tem outro. É pedagógico, queridos. É pedagógico. O problema com a pedagogia é que muitos repetem o ensino. Não aprendem. Mas esse tempo deu-me sentir angustiado pelas situações da vida, compreender que Deus está presente, ser maduro na minha fé o suficiente para entender as lutas, as dores, os dissabores, na perspectiva da presença de Deus. É um tempo onde eu vou aprendendo para que eu possa crescer e me tornar mais parecido com Jesus. Então, que áreas que Deus nos ensina? Eu marquei duas para vocês. Primeiro, eu aprendo a ser consolado. Porque a única forma de ser consolado é quando nós estamos chorando. Aliás, é uma das bem-aventuranças. ninguém pode ser consolado lá no meio do churrasco no dia da celebração. Deus nos consola. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, guia-me para as águas de descanso, é Ele que refrigera a minha alma, é Ele que prepara uma mesa e é Ele que anda comigo. Lá em Jeremias, o profeta disse assim, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos bons. Então, Deus nos consola no momento em que parece que nós estamos absolutamente sozinhos. Por exemplo, eu não sei se você já lidou com isso, já teve que tratar com isso, eu inúmeras vezes de lidar com a dor do outro, de gente querida para mim, amigos, ovelhas, enfim. Gente, tem momento que não adianta, não tem pastor, não tem marido, não tem mulher que alivia a dor, é só Deus, é só Deus. Você perdeu alguém que você ama, tem que passar o luto e sabe quem é que pode pôr bálsamo nesse coração? Deus. A casa pode estar cheia de gente, gente do seu lado, gente de coração bom, mas lá no fundo, da sua alma, tem um departamento que é só Deus que estica a mão e põe. Tem uma história no Velho Testamento que eu acho muito interessante, está lá no livro de 1 Samuel. Ana queria ter filho e aí ela está lá orando, chorando, sofrendo, diante de Deus. Eucana, seu marido, vem e fala assim para ela, querendo ela bem, tentando incentivá-la, fazer isso que nós estamos fazendo, tirar a dor, ele fala assim, escuta, você não tem filho, eu vou traduzir o texto em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, você não tem filhos, mas eu sou um bom marido, eu te amo, eu quero bem a você, olha o que ele chega a dizer para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos, e se Ana pudesse ela falar, não, não é, aí Eucana, você não é, ela não fala, mas será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ora gente, o que ela fez? Ela continuou chorando na presença de Deus, chorando tanto, que as pessoas perguntavam, ela dizia, estou com a minha alma amarga, até que Deus foi lá e pôs a mão no ventre e fez ela ser mãe, tem dores, que só Deus que nos consola e Ele só nos consola se nós estivermos lidando com essa dor, por isso que o momento de dor ao invés e quando, e você pode até gritar onde é que está Deus, eu queria dizer que Deus está te ensinando, Deus está te ensinando a ficar firme, Deus está te ensinando a não desistir, Deus está te ensinando a amá-lo e Deus está te ensinando a ver o amor dEle através de outras pessoas, de gente que te estende a mão, de gente que está perto de você e fala, chora, eu estou aqui, de gente que fala para você, se você cair, eu te carrego, Deus está te consolando e nós aprendemos a ser consolados quando nós vivemos esse momento de perplexidade com a maturidade que só uma caminhada significativa com Deus promove. O que mais que Ele nos ensina? Mais uma e eu termino depois dessa. Sabe que Ele nos fortalece? É um momento nós aprendermos a ser fortalecidos no Senhor. Tem um ditado popular que diz assim, aquilo que não me mata me torna mais forte. Já ouviram isso? Não sei se vocês já ouviram isso. Aquilo que não mata torna a gente mais forte. Deus nos fortalece no momento da fragilidade, da dor. Nós aprendemos por quê? Porque a nossa força não tem origem, não tem fonte em nós. Ela é de Deus. Olha o texto de Joel, não sei se você já leu o livro de Joel, um dos profetas menores do Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 10, tem um versículo que diz assim, forjem para vós outros, lanças das vossas podadeiras e escudo das vossas relhas de arado e diga ao fraco, eu sou forte. E aí o texto continua, porque o Senhor me fez assim. A nossa força vem a do Senhor. Nenhum de nós, irmãos, tem resistência o suficiente para aguentar os alavancos dessa vida que às vezes são muito fortes, muito fortes. É um pai e uma mãe que leva para o cemitério o filho mais jovem, talvez o único. É alguém que vê todos os seus sonhos da vida desintegrarem. É alguém que perde tudo. É alguém que perde absolutamente tudo. Eu faço parte de uma rede de pastores e nós temos um amigo nessa rede de pastor que tem um genro que também é pastor. Seu genro também é pastor. Novo, bem casado, pai de três filhos. Vai fazer um exame de rotina. O médico olha para ele, vê os exames depois, liga para ele e fala, você precisa vir aqui para a gente conversar. e ele vai para poder conversar sobre os exames. É como se você fosse lá para o médico e dizer, você está com colesterol alto, você precisa caminhar um pouco, exercitar, parar de comer certas coisas, começar a comer a outra. Não, o médico olha para ele e fala assim, olha, eu tenho uma notícia difícil para te dar. Você está com um tipo de câncer metastásico e você tem seis semanas para viver, máximo. seis semanas. Ele pergunta para o médico, quais são as minhas opções? O médico falou, você tem duas. Uma é começar um tratamento pesadíssimo, que não vai acrescentar um dia na sua vida, na sua, não vai te dar longevidade de nenhum dia e vai te deixar extremamente desgastado. Ele vai apenas fazer você se sentir melhor um pouquinho e a segunda opção é vá para casa e vive essas últimas seis semanas na maior intensidade que você puder com quem você ama. Quem de nós tem força em si para sair daquele consultório do mesmo jeito do mesmo jeito que nós entramos? Quem de nós tem, queridos? No momento da dor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então, onde está Deus na dor? Ele está presente, Ele está percebendo, conhecendo a nossa humanidade, por isso nós gritamos tanto, mas Ele está dizendo também, caminha comigo, porque na maturidade da nossa relação, as dores vão ter um efeito, vão ter uma influência mais amena sobre a sua vida, porque você vai entender a minha presença do seu lado. eu queria encerrar essa nossa reflexão hoje, perguntando para você o seguinte, o que você está passando na sua vida? Nós vamos cear, aí na sua casa deve estar tudo preparado para você ter a ceia, corpo e o sangue de Jesus. O que você está passando? Tem dor nesse momento da sua vida? Tem dor? Sinta, sinta a dor, não negue, pode sentir, mas antes de você perguntar onde é que está Deus? Eu estou me antecipando e dizendo, está aí, está com você, está do seu lado, está com o braço estendido, está com a mão nos seus ombros, Deus está com você, como você está passando essa dor? que tipo de pessoa você está se tornando devido à dor que você tem passado? E aí, eu queria convidar você para ir na sua casa mesmo, se você estiver no carro, não importa onde você está, se você pudesse se ajoelhar, eu queria te convidar a ajoelhar, se você não pudesse se ajoelhar, eu queria te convidar a dobrar sua cabeça, silenciar o que estiver ao seu redor, porque eu tenho um apelo a fazer para você, e o apelo é o seguinte querido, volte para a caminhada com Deus, no sentido de você dizer, Deus, me perdoe, porque eu pergunto onde o Senhor está, só quando eu não estou entendendo a vida, porque quando eu estou entendendo, eu não pergunto, eu queria Deus, entender a sua presença comigo, todos os momentos, então quando tudo estiver bem na minha vida, eu não preciso perguntar onde está Deus, porque eu sei onde Ele está, mas quando as coisas virarem de ponta cabeça, eu também não preciso perguntar, porque eu sei onde é que o Senhor está, eu queria te convidar, nós vamos orar, e nós vamos cantar uma canção, eu queria te convidar, a voltar-se para Deus, nessa relação que eu estou falando com você, vamos fazer isso, juntos, vamos orar, você fecha os seus olhos, dobra sua cabeça aí, onde você estiver, Pai querido, eu oro agora, em nome de Jesus, desse Deus presente em nós, entre nós, através do Espírito Santo do Senhor, eu oro a Deus, para que, em primeiro lugar, essa pessoa que está num grande momento de dor, seja abraçado pelo Senhor, envolvido pelo teu amor, alcançado pela tua mão, para ele ou para ela perceberem a tua presença, Deus, eu oro para que, a lágrima que tem sido o alimento de muita gente, como foi do salmista, seja enxugada pelo Senhor, e eu oro a Deus, para que, o lugar de descanso que essa pessoa encontre, seja os teus braços, em nome de Jesus, eu oro para que o bálsamo de Gileade, que cura ou curava as feridas, na expressão veterotestamentária, apontando para Jesus, esse bálsamo seja derramado agora sobre cada uma das pessoas que se dobraram diante do Senhor, mas eu oro também, Deus, para que a nossa humanidade, seja influenciada, pela maturidade do nosso relacionamento com o Senhor, e que nesta maturidade relacional, aquilo que vai sendo ensinado a nós, se torne quem somos o Senhor, nós recebemos o consolo do Senhor, então no momento da nossa dor, nós podemos até consolar outros, e nós vamos aprendendo o Senhor, aprendendo, e a cada dia, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos fortalece, a cada manhã, as tuas misericórdias, se renovam sobre a nossa vida, Deus querido, faz isso, sobre cada pessoa que estiver conosco nesse momento, refletindo sobre essas verdades da tua palavra, repartidas aqui, à luz do teu Santo Espírito, Senhor, e que a paz de Cristo que excede todo entendimento, guarde mentes e corações nele, pois é no nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. amém, o